Em todo o mundo, cerca de 50 milhões de pessoas enfrentam a doença do Alzheimer. E até 2030, esse número pode chegar a 132 milhões de pacientes que enfrentam as consequências do que é popularmente conhecido como a degeneração do cérebro. É, mas o diagnóstico precoce do Alzheimer é fundamental para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos portadores da doença. E é sempre importante lembrar que o SUS oferece tratamento gratuito para todos. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 2 milhões de pessoas vivem com alguma forma de demência. E esse número pode triplicar até 2050. A doença de Alzheimer é uma dessas enfermidades. Ela causa perda progressiva das funções cognitivas e comportamentais. A medicina ainda não sabe as causas, que não tem cura e atinge principalmente idosos. Dona Cleia, de 84 anos, está em tratamento. Ela é acompanhada por uma equipe multidisciplinar no Hospital Universitário de Brasília. A filha Mara a acompanha. Ela está com alguns exames encaminhados para serem feitos e fisioterapia. E à medida que eles forem observando, eles vão encaminhando para novas terapias. Mas assim, a gente está se sentindo muito segura quanto ao atendimento e aos cuidados. Porque é uma equipe bem comprometida com que o idoso consiga ter uma vida saudável e tranquila. O tratamento do Alzheimer serve para retardar o avanço da doença e prolongar a independência, a autonomia e a qualidade de vida do paciente e de familiares. E a rede pública oferece todos os cuidados necessários. O SUS conta com assistência especializada e é de graça. Só aqui no Hospital Universitário de Brasília, são atendidos em média 400 pacientes por ano. Além de referência na região centro-oeste para avaliação e diagnósticos de Alzheimer, o HUB é também referência na formação de médicos, residentes e profissionais da fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e neuropsicologia que atendem esses quadros. A idade é um fator de risco para o Alzheimer, que pode ter o início precoce até antes dos 60 anos. Suas causas, segundo os médicos, estão associadas a baixa escolaridade, doenças, diabetes, sedentarismo e AVCs. No Brasil, estimativas prévias sugerem que mais de 70% das pessoas com demência não estão diagnosticadas. Por isso, é importante o diagnóstico precoce. Os pacientes estão vivendo mais hoje. Mas se ele, desde o começo da doença, ele é convencido, por exemplo, de fazer um exercício físico, ele projeta para mais distante essa fragilidade. Se ele é convencido a dormir melhor, se ele começa a usar o medicamento para dormir melhor, isso ajuda no cérebro também, ajuda no comportamento. Esse paciente, se é trabalhado com a família, como lidar com ele nesse processo de perda, essa família vai entender um pouco mais a doença no passado tempo e vai ficar mais confortável, mais calma com as etapas advindas da demência. Então, o trabalho é preventivo no sentido de organização de cuidados. E os familiares podem ajudar bastante na detecção precoce da doença, não é? É, precisa observar, estar ali junto e levar ao médico se for necessário. Isso mesmo.